Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo bem e hoje vamos falar sobre mais um clássico aí do cinema brasileiro o filme do diretor Leon Hirschman, Eles Não Usam Black Tie, de 1981 um grande clássico do cinema nacional galera, sem a menor dúvida né esse filme tem um pano de fundo histórico também por quê? Porque em 79, 1980 estão acontecendo de fato grandes greves operárias na periferia de São Paulo, nas fábricas sobretudo automotivas ligadas ao setor automobilístico que haviam lá naquela época então tem por exemplo uma grande greve que começa na ferramentaria da Scania em 79 e depois se desencadeia um movimento grevista muito grande e que inclusive enfrenta até a ditadura militar ainda vigente no país da época então o pano de fundo do Eles Não Usam Black Tie um filme também lançado durante a ditadura não poderia ser outro se não tratar aí das greves e o título já deixa isso bem claro né galera porque Black Tie, que às vezes a gente não entende a primeira vista quer dizer traje de gala né, seria uma menção a traje de gala smoking, frack, esse tipo de coisa eles não usam Black Tie, são os trabalhadores né eles que não tem esse direito né, de se, entre aspas digamos assim né de se vestir como os burgueses né então o filme coloca também essa, estabelece aí essa essa, esse ponto de vista né, já no título ou seja, ele se propõe a retratar o ponto de vista dos trabalhadores né mais ou menos assim, como seriam até de uma forma ficcional né o que levava esses trabalhadores a se lançarem nessas greves aí em 79 e 80 né o filme galera, do diretor Léo Hirschman né ele gravava também o movimento do cinema novo que era um movimento muito intenso aí nessa época no Brasil que vai durar mais alguns anos que vai produzir grandes obras né alguns documentários também muito importantes estão ligados ao cinema novo e o cinema novo tem uma ideia de mostrar o realismo mesmo no cinema né o cinema novo também tem algumas técnicas de filmagem mas que tentam aproximar mais o espectador do próprio filme né tem várias cenas de câmera na mão, de câmera em movimento então você tem uma sensação maior de estar participando ali da ação de fato né e por isso o filme também tem grandes atuações né tem um elenco muito grande né a começar pelo Jean Francesco Guarnieri galera uma lenda né do nosso teatro e do cinema nacional ele escreveu esse roteiro tá na verdade inicialmente esse texto era uma peça inclusive né já que o Jean Francesco Guarnieri também é ligado ao teatro de arena, aos CPCs né toda essa efervescência cultural do Brasil aí dos anos 60 em diante digamos assim né então Jean Francesco é o roteirista do filme e também um dos atores principais né ele interpreta o Otávio que é um operário já com uma certa idade né e que trabalha numa fábrica e o seu filho né o Tião também trabalha com ele na fábrica né o Tião é interpretado pelo Carlos Alberto Riccioli né e é um outro ator aí que vai ser um ponto importante aí da história né o Tião galera ele vai tá atravessado aí no filme digamos assim por dois grandes dilemas vamos dizer dessa forma né um deles é que a sua namorada, esposa né sua companheira está grávida e isso vai obviamente que implicar aí uma certa atenção uma certa reflexão pro Tião sobre isso né e ao mesmo tempo digamos assim né ou quase ao mesmo tempo tá estourando uma greve na fábrica que o Tião trabalha com o seu pai né uma greve que assim inclusive pessoal dá um pouco a impressão de que é uma greve mais fraca né uma greve que não que não teria assim uma chance de êxito parecida com as greves que realmente aconteceram né ela mostra uma situação hipotética né de um movimento um pouco mais refreado e obviamente que isso vai também atravessar as preocupações do Tião né eu vou tentar não dar muito spoiler galera porque eu queria de verdade que vocês vissem o filme tá então eu vou dar o menos spoiler possível só aquela sinopse assim beleza pra ver se vocês depois vão lá vou deixar o IMDB também aqui embaixo pra vocês verem melhor as informações né mas eu acho que vale muito a pena aí uma outra personagem muito importante do filme galera é a mãe né que é a esposa do Gia Francisco Guarnieri né do Otávio mãe do Tião que é ninguém mais ninguém menos que Fernanda Montenegro então tem várias também tem uma cena perto do fim do filme né sem dar spoiler que a Fernanda Montenegro interpreta ali pro Tião uma cena bastante emotiva né eles estão se encontrando né então também o todo o brilhantismo aí do Léo Hirschman pra extrair o melhor desses atores né entrega de fato atuações muito boas né o próprio núcleo dos operários digamos assim galera porque quando estoura o movimento grevista então tem vários personagens que são trabalhadores e que vão ali se desenvolver dentro ali do movimento dentro do contexto da greve e da fábrica né essa atuação também é muito brilhante né tem atores incríveis do cinema nacional aí interagindo né figuras lendárias mesmo né e eles entregam também uma veracidade um retrato bastante interessante mesmo da classe trabalhadora ali do Brasil dos anos 70 e dos anos 80 né uma outra cena bastante interessante assim galera emblemática eu diria né uma sequência né uma cena mas uma sequência né é no início do filme né no início do filme o Tião tá com a sua esposa companheira né eles vão ao cinema né e também tentando dar o menos de spoiler possível né meus amores mas se você escolher assistir prestem bem atenção nessa cena porque na volta do cinema enquanto eles estão no cinema é como se eles conseguissem se abstrair da sua situação de trabalhadores certo se eles conseguissem pensar no que tá acontecendo sabe relaxar ter um entretenimento mesmo né mas conforme eles vão retornando pra casa é como se essa realidade fosse se impondo né pra eles novamente então eles estão lá na avenida paulista né aquelas luzes avenida já muito bem organizada aí nessa época muito bonita né e conforme eles vão chegando perto de casa o ambiente obviamente vai mudando completamente a a paisagem vai se tornando outra né a gente descobre até nos diálogos do filme que mais pra frente né que nem saneamento básico direito eles tinham onde eles moravam né então o filme também lida bastante com essa contradição galera né que existe em São Paulo até hoje ser a capital financeira do país né ser uma cidade muito bem desenvolvida lida com lugares assim maravilhosos né muito bonitos que tem todo um símbolo do poder financeiro mas ao mesmo tempo né uma cidade que se industrializou à custa da favelização de uma parte muito grande da população né de um crescimento muito vertiginoso das favelas das ocupações né então é essa dica dessa semana meus amores eles não usam black tie um grande filme do cinema nacional com um grande elenco né como eu disse tinha Francisco Gagnieri Fernanda Montenegro e por aí vai e um ótimo filme que pode ajudar a gente a entender também um pouquinho né dos dilemas sociais políticos e econômicos que a gente vive até hoje no Brasil se você gostou do vídeo curta compartilhe se inscreva no canal também que assim vou postando mais vídeos e vou dando mais pitacos aí sobre o cinema um abraço galera e até mais e aí e aí